Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma receita na cozinha da Eunice. No vídeo de hoje vamos fazer o suco natural de pitaia e laranja, tá bom? Com apenas dois ingredientes, vamos fazer uma receitinha deliciosa, saudável e que não tem segredos nenhum, tá bom? Eu vou vos ensinar agora o passo a passo, mas antes quero muito te convidar. Se ainda não é inscrito, aproveita-se para subscrever no nosso canal, deixar aquele like bem carinhoso que me ajuda e não te esqueça de compartilhar com os teus amigos e famílias, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso passo a passo. Vem comigo! Para fazermos a nossa receitinha, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho três colheres de açúcar amarelo, pode usar o açúcar da sua preferência, tá bom? Um litro d'água, água gelada, ou então pode usar também alguns cubos de gelo. Tenho aqui também uma pitaia, tá bom? Um tamanho médio, como vocês podem reparar aqui na imagem. E também vamos precisar de duas laranjas, tá bom? Eu aqui tenho duas laranjas, tamanho médio, ok? Então, fazemos os nossos ingredientes para fazer o nosso suco natural. Então, fazemos 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 o nosso suco natural. O nosso suco natural. O nosso suco natural. Então, fazemos o nosso suco natural. Então, fazemos o nosso suco natural.